Quem já me acompanha aqui há algum tempo sabe o quanto eu gosto, o quanto eu idolatro Tirza do Arno Brumberg, que foi o livro mais incrível que eu li esse ano com toda certeza Pelo menos até agora, em outubro, ele tá no topo da minha lista com certeza E eu creio que ele vai ficar lá por muito tempo Porque foi um livro completamente impactante e eu realmente gostei muitíssimo E dessa vez eu resolvi pegar o outro livro do autor que é publicado aqui pela Rádio Londres Que é O Homem Sem Doença Ele tem uma capa muito bonita também E a história é bem impactante, bem chocante, como aconteceu com Tirza Aqui a gente vai ter então a história do Samarendra Albami O Samarendra é um personagem que é descendente de indianos E ele mora na Suíça, ele nasceu na Suíça, ele é cidadão suíço Mas ele tem uma posição, uma figura muito emblemática de indiano Porque ele carrega todos os traços da cultura indiana e da fisionomia indiana E o tempo todo ele é confundido com um indiano O que de certa forma ele é sim Mas ele é, para todos os efeitos, um cidadão suíço Ele é um suíço Ele é um arquiteto recém-formado Ele tem um escritório pequeno de arquitetura com um amigo E ele passa por algumas situações bem complexas que envolvem a arquitetura E isso é muito interessante, o Arnold consegue fazer isso muito bem O que vai começar o gatilho desse livro é o seguinte O Samarendra, ele tem uma namorada E a história começa ele se despedindo dessa namorada no aeroporto Ele vai para um país, para uma cidade E a gente só sabe que ele vai viajar, mas não se sabe o motivo À medida que as páginas vão passando A gente vai descobrindo outras coisas Que a mãe dele tem uma filha, a irmã dele no caso Ela tem uma doença que ela tem os músculos atrofiados Ela não consegue andar Ela meio que vegeta nessa cadeira de rodas E ela sempre que balbucia palavras Que ela não consegue falar com fluidez Com segurança Por conta da musculatura dela Ela sempre fala que quer morrer E isso está presente o tempo todo no livro Seja na irmã, seja no próprio Samarendra Seja nas situações em que ele é colocado Sempre tem alguma coisa que vai lhe instigar Que vai colocar uma pulga atrás da orelha E que vai fazer você ficar com receio Com medo do que vai estar ali Porque você sempre espera que algo ruim vai acontecer Que o pior vai acontecer Então assim, essa tensão Essa iminência de que algo ruim vai de fato acontecer Ela está presente o tempo todo no livro É por isso que eu comentei lá no Instagram Que o clímax, ele está nesse livro Do início ao fim Ele não tem um momento que você Fique mais calmo, mais tranquilo Porque você sabe que você vai ter páginas ali Mais brandas, mais amenas do que o restante do livro Porque não há O clímax, ele está o tempo todo Do início ao fim A tensão É preocupação É uma angústia Porque algo pode acontecer a qualquer momento E acontece Então Quando ele está nesse escritório de advocacia Com esse amigo Ele participa de um concurso Onde ele está concorrendo com mais outros arquitetos Em início de carreira Para a construção de um teatro-ópera Em Bagdá, no Iraque E ele é aprovado Ele se torna o finalista desse concurso E o prêmio seria construir Fazer o projeto desse teatro Mas antes disso Ocorre uma visita no local No terreno onde vai ser montado E vai ser erguido esse teatro E ele vai para Bagdá Quando ele chega lá Acontece uma série de coisas estranhas Ele é colocado numa casa Onde ele não tem liberdade Ele não tem um acesso fácil a outras pessoas Ele não consegue conversar com calma Com tranquilidade Porque as pessoas são totalmente fechadas Elas passam a imagem realmente De que estão escondendo algo O ambiente é meio claustrofóbico As pessoas ali Elas são todas carrancudas Ele escuta de longe Explosões Tiros acontecendo Porque a cidade Ela está sob ataque constante E sempre que ele pergunta Pelo cara que estava montando o concurso Que teria que encontrá-lo ali em Bagdá Ninguém consegue dar uma resposta exata Ninguém consegue ser claro E direto com ele Eles sempre dão respostas evasivas E ele fica se questionando Ué, o que é que está acontecendo aqui? O local onde ele é colocado É um ambiente totalmente inóspito Assim, é esquisito É feio, é sujo É como se ele estivesse em um cativeiro E o Samarino Ele tem uma questão com a higiene Ele é uma pessoa Que ele é extremamente metódico Ele tem uma espécie de toque também Que ele não consegue Nem tocar uma pessoa Ele não gosta de ser tocado Porque ele acredita que isso vai Tirar ali a pureza dele Ou a limpeza dele Enfim, isso é uma coisa Que ele tem também constantemente Tanto ele quanto com a irmã também Mas em um dado momento Ele vai estranhar realmente Aquele local Aquele ambiente Onde ele está alocado E ele foge daquela casa Ele sai daquela casa E ele quer procurar Embaixado Suíça Em Bagdá Para ter uma ajuda Para ter um suporte Porque até mesmo Máscaras pretas É uma situação É uma situação realmente bem estranha Você fica tenso com aquilo E o Samarino É pego e é preso Ele é sequestrado Por esse batalhão De soldados E ele é colocado Em um ambiente fechado Por vários e vários dias E ele é torturado ali Por motivos que ele não sabe Ou aparentemente não sabe E ele fica o tempo todo Sendo interrogado Sendo torturado E ele não sabe exatamente O que está acontecendo Porque ele é um arquiteto Ele foi ali convidado Por uma pessoa Porque está participando De um concurso E todo mundo trata ele Como o arquiteto Que é importante também E ele fala Não, eu sou um arquiteto Um que foi convidado Mas todo mundo trata ele Como uma categoria diferente Como se ele fosse Uma pessoa realmente Muito importante Muito relevante E ele é uma figura Que está sendo visada ali Mas aos poucos A gente vai descobrindo Que tem outras questões envolvidas Que aquelas pessoas Tratam ele dessa forma Porque tem realmente Uma situação por trás Que a gente vai aos poucos Descobrindo do que se trata E essa dúvida é constante Até o final Que eu não vou entrar Em detalhes aqui A gente fica se questionando Se realmente Ele é um arquiteto Ou o arquiteto E o que é esse plano Esse projeto grande Que está por trás E que precisa desse apoio E desse cuidado Tão próximo de um arquiteto E isso aqui é o grande Trunfo do livro O Arnold consegue fazer Uma gradação muito grande De situações E de tensões Ao longo da história Onde você não consegue Como eu falei no início Ficar calmo e tranquilo Com aquilo Porque o tempo todo Você acredita que algo Vai dar errado novamente Porque ele acaba também Retornando para a Suíça Logo depois que isso acontece Mas por outro motivo Também envolvendo o trabalho Ele vai parar em outro país Do Oriente Médio E ele vai passar por uma situação Bem semelhante Aí você começa a se perguntar Ué, mas esse cara realmente Está falando a verdade? Ele está realmente Dizendo o que ele acredita Ou o que ele quer passar Para aquelas pessoas Que estão investigando E interrogando ele Então você não tem essa certeza Ele é um personagem E é um ótimo exemplo De um narrador Que não é nada Nada confiável Porque até mesmo Quando o livro termina Você fica se perguntando Será? Será que ele é culpado? Será que ele é inocente? Não conseguimos dar essa resposta Eu acho que ninguém Pode dar essa resposta Porque o tempo todo A gente é alvejado De informações e situações Que deixa a gente em dúvida Mas não é possível Ter nenhuma certeza Com relação àquilo E esse que é o legal Você termina o livro E você não consegue chegar A uma definição exata Correta Porque isso é impossível A gente só tem acesso A um lado da história Que é o lado do narrador E a visão do todo A gente só tem por outras pessoas Que vão chegando Mas essa informação Ela chega até a gente Pela visão do próprio Samarendra Então não dá Não dá pra saber Se ele é culpado Se ele é inocente E isso é uma dúvida Que fica mesmo Depois que o livro termina Então eu até queria saber De outras pessoas O que é que acharam A respeito disso Que time vocês são? Vocês são Samarendra inocente? Samarendra culpado? Eu particularmente Parto do princípio De que ele é inocente Até que se prove o contrário E eu já vi algumas pessoas No Instagram Dizendo que não Que realmente Ele mereceu O que aconteceu No final E isso me deixou Bem curioso Porque eu gosto Quando o livro provoca As dúvidas Essas questões Que vão reverberando Até mesmo depois Que o livro acaba E eu queria E eu queria convidar Então a gente Continuar essa conversa Lá embaixo Se você leu O que você achou Se você concorda Ou discorda completamente Me deixa também A sua avaliação Como um todo Se você também Leu outros livros Do autor O que você acha dele Vamos continuar Essa conversa Lá nos comentários Se você gostou Do vídeo Não esquece De dar uma avaliada Me segue nas redes sociais Que estão lá embaixo No box da descrição Obrigado Rádio Londres Por ter enviado O livro Foi em parceria Com eles Que eu recebi Essa obra E é isso Muito obrigado E até mais